Gente, tô vindo aqui sem maquiagem, sem nada na cara, com essa cara de cansada de quem tava terminando de limpar a geladeira pra fazer um unboxing. Porque chegou esta caixa aqui e eu tô meio chocada. A gente vai descobrir o que é juntos, porque eu não faço ideia do que seja. É uma caixa da Fedex, veio de Miami. Eu não comprei nada de Miami. A gente vai descobrir o que é juntos, tá? Vou começar abrindo aqui então, vamos lá. Meu Deus. Eu até falei, ué, tem certeza que é pra mim quando o cara vem entregar? Aí ele falou, tem, o Monique Alves. Eu falei, Jesus, gente, como assim? Tá, calma, deixa eu primeiro abrir. Deixa eu ver como é que eu vou fazer pra abrir isso aqui. Calma. Dois reais ou um presente misterioso? Que eu realmente não faço ideia, gente. Do que que é isso aqui? Meu Deus do céu. Eu não tava esperando não, cara. Mas se ele falou que é pra Monique Alves, inclusive, ó, no papel... Vê um papel dentro, só que no papel eu não falo o que que é, né? Mas, ó... Monique Alves Lourenço. Brasil. E meu endereço. Então, assim, é pra mim? O que é? Eu não sei. Mas a gente vai descobrir juntos. Meu Deus, eu tô tão nervosa, gente. Tá difícil até de abrir. E ela tem um... Ela é pesadinha, tá? Pelo que eu vi ali no papel, ela tem acho que 4 quilos, assim, eu acho. Eita. Eita, já tô vendo que tem uns plástico bolha aqui. Meu Deus. Calma aí. Peraí, gente. Calma aí. Calma aqui. Vou puxar aqui. Pronto. Ok. Ah, outro detalhe, tá? Tipo assim, as taxas tudo de importação já tá tudo pago. Então, assim, eu até falei, moço, ainda bem, porque eu não tenho como pagar com isso. Não é o que que é? Tá. Tá, vamos lá. Meu Deus. Meu Deus, o que será? Tá, vamos lá. Ó, gente, tô abrindo aqui com vocês agora, tá? Meu Deus, tem outra caixa. Tem outra caixa. É uma caixa dentro de uma caixa. Peraí. Calma. Ainda bem que tem meio plástico bolha, porque eu vou usar tudo na minha mudança. E eu vou usar essa caixa também na minha mudança. É tudo isso. Opa. Oi? Tem um nome aqui. Oi. Capcom USA? Eu não sei. Como assim? A Capcom tá me dando presente. Tá me mandando coisa. Presente, porque eu não comprei nada. Tem um dia ali pra comprar um lápis nesse exato momento. Pera. Calma. Deixa eu tirar essa caixa daqui, que eu vou usar até na minha mudança. Vamos abrir. Ó, ó, ó. Deixa eu tampar. Não é, apesar que não tem nome. Não tem endereço, não. Ó, ó. Pra não dizer que eu tô mentindo, hein. Capcom e USA. Capcom dos Estados Unidos. Unidos. Dos Estados Unidos. Tá, vamos lá. Meu Deus, cara. Eu tô com essa cara de quem tava limpando geladeira, gente. Eu tava limpando geladeira, botei roupa pra lavar, entendeu? Então, tipo assim. Entendeu? Eu não estava preparada. Vamos lá. Vamos lá. Tem que abrir esse lado aí também. Calma. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tô nervosa. E ao mesmo tempo eu tô ansiosa. Pera aí. Pera. Tem um símbolo aqui, ó. Gente, é o que eu tô pensando que é? Gente, é o que eu estou pensando que é? Eu vou ter um troço. Até cuspir. Desculpa. Cuspir de novo. Mano. Mano. Não é possível. Não é possível. Ai, socorro. Eu não tô aqui. Eu não tô aqui. O TT não tá aqui. Eu tô sozinha em casa. Meu Deus. Gente, é o que eu tô fazendo? Eu acho que é. Eu tô apanhando a cara. Gente. Gente. Edição de colecionador do Resident Evil 4. Antes da gente abrir e fazer o unboxing, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sou do Capcom Creators, que é um programa da Capcom, né? E eles fizeram, no ano passado, no fim do ano passado, uma semana chamada Resident Evil Week. Entre esses criadores da América Latina. E eles fizeram, você fazia uma pontuação, né? Mandando coisas, tipo, manda uma foto da sua coleção, manda uma foto do seu item favorito. E assim, todo mundo que mandava, ganhava os mesmos pontos. Era só participar. Só que aí teve um quiz. E nesse quiz, eu fiquei em segundo lugar. Eu errei umas perguntas, gente, tô idiota. Inclusive, eu vou pedir pra eles o gabarito. Pra gente fazer em live, o que vocês acham? E aí eu fiquei em segundo lugar. Quem ganhou foi a... Eu esqueci o nome dela, mas é uma menina, acho que da Argentina, que ganhou. E... Eles falaram, os prêmios, tal, não sei o que. Mas, cara, eu nunca imaginei que seria, tipo, isso aqui. Cara, se chegou isso aqui pra mim, o que chegou pra ela? Eles mandaram, sei lá, 40% das ações da capa nos Estados Unidos? Porque, sabe? Eu tô chocada, de verdade. Porque eu achei que ia ser, sei lá, cara, um kitzinho, sabe? Alguma coisa assim. Ah, camiseta, boné, coisas desse tipo. Entendeu? Não imaginei que eles iam mandar... Eles são de comissionador. Entendeu? E agora, dito isso, vamos abrir? Porque eu tô muito ansiosa. Eu tô muito ansiosa, cara. Eu tô muito ansiosa. Então, vamos lá. Gente, talvez eu esteja gritando no microfone. Talvez. É isso, tá? A vida real é assim. Gente, eu juro, eu pensei, ah, eles vão mandar um kit, camiseta, boné, carteira, um casaco, sabe? Essas coisas. Não é mais pro criador da América Latina, entendeu? Quem que é nós na fila do pão? Mas veio, gente. Veio aí, caralho. Verdade. Eu vou testar essa do leão. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, gente. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus do céu. Pera. Calma. Calma. Caraca, hoje... Gente, lembra que eu falei no meu vlog do... Da lei da atração? Vocês lembram? Que eu tenho escrito aqui, ó. Na minha agenda, né, ó. Universo, me mostra algo mágico e incrível no dia de hoje. Então. Né? Né? Tá, vamos lá. Tem mais durex pra tirar. Mano, não tô acreditando, cara. Deixa eu primeiro mostrar pra vocês a caixa. Ela é meio pesadinha, mas eu vou mostrar. Ó. Tem o símbolo, ó, do Salazar, né? Que o Botafogo, quer dizer, tem o... Mas o Botafogo mesmo, tá? Eu queria dizer não, mas tá. Olha. Que é a maleta do leão, né? Isso aqui. Este lado... Pra cima. Meu Deus. Tá, vamos lá. Vamos abrir. Deixa eu... Ai, Jesus, eu tô até... Tô até meio... Meio trêmula, sei lá, cara. Tô meio lerda aqui. Tá? Eu tenho medo de estragar alguma coisa aqui. Porque eu sou meio vândala, gente. Apesar de eu ser uma colecionadora... Eu sou meio vândala, cara. Peraí, gente. Grudou um monte de durex aqui no meu dedo. Sai! Tá, vamos. Meu Deus. Abri. Pra mostrar pra vocês aqui. Meu Deus, gente. Calma. O jogo de PS5. O steelbook pra pôr o jogo. Gente, eu tô tremendo. Calma. Ah, o steelbook, ó. A caixinha dele, que linda. Que coisa linda. Que o jogo tá aqui dentro, né, gente? Tá lacrado. De um lado é assim. Do outro é assim. E dentro ele tem a igreja, né? Iglesia. Iglesia. Que agora eu tô estudando espanhol. Culpa do Resident Evil 4, inclusive. E principalmente do Luiz. Tá. Soundtrack. Tem um código aqui que eu não... Aqui. Pra baixar a trilha sonora. E... Caraca. O mapa do castelo, véi. Nossa, mano. Nossa, cara. Ah, é tipo o mapa do jogo, assim. Tipo, do vilarejo. Olha isso, gente. Gente. Gente, sério. Gente, sério. O que que é isso, cara? Eu tô tão em choque. Tá. Aí... Peraí que tem mais coisa aqui. Calma. Calma, calma, calma lá. Ai, cara. É um livro. Que eu acho que é o artbook, né? Calma, deixa eu... Gente, eu tô me tremendo todinha. É. Ó, esse artbook contém designs e informação que aparecem em Resident Evil 4. Nós recomendamos ver depois do gameplay pra evitar spoilers, ó. Escreto isso aqui. Gente, eu tô muito em choque, calma. Eu tô meio trêmula, dá licença. E aí tem... Nossa, tem umas artes. Olha isso, cara. Gente, do céu. Depois eu vou folhear com muita calma. Mas, assim, lindíssimo. E cheirinho de livro novo é muito bom, né? E, ó, no final, né? Tem os créditos aqui. Que é esse livro, né? É uma cópia desse livro, né? Gente, sério. Gente, sério. Ai, gente, eu não tô preparada, gente. Gente, eu não tô preparada. Gente, eu não estou preparada, cara. Veio aí a estátua do Leon. Eu não acredito, gente. Calma, deixa eu tirar essa daqui. Parece que eu tô fazendo... Parece que eu tô jogando tudo, mas é só barulho, tá, gente? O microfone é sensível pra caramba. Tô olhando ali a barrinha, tá? Mas é que eu aumentei também o ganho, porque eu não sabia como é que ia ficar o áudio. Ai, gente, eu fiz tudo improvisado, tá? Nossa. Ai, que lindo de mamãe. Coisa mais linda. Ué, Mônio, mas você não tem o Leon, gente. Eu tenho o Leon Zete. Caralho! Gente, do céu. Calma aí, deixa eu cortar aqui. Tá cheio de durex. Ainda dei, né? Porque senão eu já tinha derrubado. Calma aí. Peraí, que tem embaixo e em cima também. Tem? Tem. Não. Tem aqui. Não. Ah, tem um aqui. Calma. Gente, eu tô tendo meio, meio, meio. Tô tendo meio besta. Eu já sou besta. Agora eu tô mais. gente, eu tô acreditando. Peraí, antes de eu tirar ele, deixa eu... Ah, vem a pistola também. Aqui. A pistolinha. Deixa eu pegar a base. Calma. Calma. Calma, gente. Calma. Peraí, deixa eu tirar o durex aqui. Gente, eu tô tremendo. Tô achando durex. Tá, foi? Saiu o durex? Não. Ainda não. Ainda tem mais. Calma. Gente, eu quero colocar ele na base. Eu quero colocar ele na base. Entendeu? Calma. Aí. E... Ainda bem que a tesoura é sem ponta, mano. Senão eu já tinha feito merda aqui. No meu dedo, no caso. A base. Gente, eu tenho dois lions. Eu tenho dois lions. Eu tenho esse. E agora... Gente. Calma. Calma. Calma que eu vou... Calma. Eu tenho que pôr a arma na mão dele. Gente, sério. Eu tô em... Como é que eu ponho essa arma na mão dele? Não. Tem que ver na foto, gente. Depois. Eu vou deixar só assim por enquanto. Que depois eu tenho que ver na foto. Como é que eu ponho? Acho que é assim. Eu tô com medo de quebrar. Acho que eu tô tremendo. Eu vou deixar... Eu vou deixar assim. Eu tenho que encaixar o dedinho dele aqui. Ai. Eu tô com muito medo de quebrar, mano. Eu tô tremendo toda, gente. Eu vou deixar assim. Deixa eu pôr ele na base. Acho que é melhor. Meu Deus, cara. Eu não acredito. Ai. Gente, eu tô tremendo muito, cara. Pera aí. E calma. Cadê a pistolinha? Cadê a pistolinha do Leon? Onde é que eu pus, Senhor amado Jesus? Cadê a pistola? Tá vendo? Eu tô falando, gente. Que eu tô meio biruta. Eu não sei onde tá. Vou ter que achar essa pistola. Deixa eu pôr pra cá. Gente, cadê a pistola do menino? Achei. Ela foi parar atrás. Pera. Aí a pistola vai aqui. Ó. É assim? Deixa eu ver na foto. Pera aí. Deixa eu ver na foto. Aí, caralho. Agora sim eu derrubei tudo. É. A pistola tá certa. Não. Tá errada. É assim. Assim. Tô falando pra vocês, gente. Que eu tô... Não tava encaixado direito. Ai, caralho. Encaixa esse pé. Isso. Aí. E a arma. Eu tô com muito medo de quebrar, cara. A arma. Calma aí. A arma. Calma. Gente, eu vou deixar assim. Eu tô com muito medo. De fazer bosta. É que... É, é assim. Eu acho que é assim mesmo. Eu acho que é bem assim. Tcharam! Ai, meu Deus. Gente, ele tá tão lindo. Ai, que fofo, gente. Gente. Nossa. Gente, dito tudo isso. Caraca, mano. Dito tudo isso, não. Não é porque eu só tô aqui resmungando vários. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Meu Deus. Nossa Senhora. É nessas horas que eu vejo que eu... Que eu tô fazendo algo certo, sabe? Às vezes desanima. Mas... Eu tô tentando pôr de um jeito que vocês vejam ali. Mas... É nessas horas que eu vejo que eu tô fazendo algo certo, sabe? Nossa. Nossa. Muito lindo, cara. Valeu, Capcom. Muito obrigada. Que presente incrível, sabe? Ainda mais pra uma criadora daqui, né? Da América Latina, né? Que... Quem é nós na fila do pão nessas horas, né, gente? Mas... A gente é alguém na fila do pão. Aparentemente, a gente é alguém na fila do pão. Isso aqui me dá uma resposta. Porque esses dias eu tava conversando com uma amiga aqui, embora nos Estados Unidos. E a gente tava falando sobre isso porque eu tava falando pra ela que quando eu comecei a criar conteúdo de Resident Evil... Lá em 2000, tá? Faz muito tempo. Eu tentava fazer amizade com os criadores de fora. Gente, eu cheguei a ser tratada igual lixo. Do tipo assim, sabe a pessoa ser grossa com você? Cara, era melhor me ignorar. Era melhor me ignorar. A pessoa ser grossa. Sabe? Era uma merda, assim. Bom... 24 anos depois... O mundo dá voltas mesmo, não é? Assim como a Shotgun... Pera aí, gente. Mas, enfim... Melhor deixar aqui porque ela tá solta. Eu preciso ajeitar na mão do menino. Mas ela não quebrou, não. A gente tava tentando. O mundo dá voltas. Né? Enfim. Eu só... Eu só tenho a agradecer. Não só o pessoal da Capcom, sabe? Mas a... A vocês também. Que fazem com que isso seja possível. Porque se vocês não me acompanhassem... Se vocês não assistissem meus vídeos, minhas lives... Não fossem inscritos no canal... Nada disso iria acontecer. Sabe? Então... É esse sentimento de gratidão e... A gente fala, né? De... Ah, lei da atração e não sei o quê. Mas é também muito uma lei do retorno também. Porque eu acho que eu faço um bom trabalho. Ou pelo menos um trabalho dentro das minhas possibilidades. Eu queria poder fazer muito mais, né? Mas... Até porque eu moro no Brasil, né? Então... Às vezes fica difícil a gente fazer algumas coisas. Mas tudo que eu consigo fazer... Eu dou um jeito de fazer. Então... É um retorno também. É um feedback. Não é nem um retorno de tipo... Ai, lei do retorno de karma. Não é. É muito mais de feedback. Porque a palavra feedback você pode traduzir como retorno. E no fim é isso, né? É um retorno que... Eu recebo... Tanto de vocês... Quanto da Capcom do Brasil... Quanto da Capcom... Na verdade... Do Brasil, né? Porque eles que... Acho que pediram pra mandar. Mas enfim... Da Capcom, vai. Então... Tem esse retorno. Tem esse feedback de vocês. E da Capcom também. Então... Sabe? Compensa todo o... Todo o esforço, sabe? Nossa, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal da Capcom. Muito obrigada. Muito obrigada. E... Agradecer também ao pessoal do Creators, né? Do Capcom Creators. Por... Todo o carinho. Toda a atenção que eles dão. Não só pra mim, mas... Pra todos que estão no programa. Que são super solícitos, sabe? Então... Muito obrigada mesmo. E é isso, né, gente? No fim, é uma via de mão dupla mesmo, né? E... E... E é o que eu falei. Eu achei... Que ia ser... Boné, camiseta... Sabe? Tipo... Uma caneca... Sei lá... Um copo personalizado. Eu não tinha ideia que eu ia ter um Leon. Do Resident Evil 4 Remake pra chamar de meu. Porque agora eu sou uma Leonzete. Né, Leon? Tô topão. Mas é isso. Agora eu sou dona e proprietária de um Leon. Agora eu tenho que... Eu tenho... Apesar que eu tô pra me mudar. Daí eu acho um lugar melhor pra ele. Mas agora eu preciso achar um lugarzinho pra esse neném. Né, gente? Mas é isso, gente. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi tudo no improviso. Porque... Ainda tem que terminar de arrumar minhas coisas na cozinha. Mas eu fiquei... Chegou. Aí eu fiquei muito curiosa. Porque o pessoal da Capcom falou. Ó, vai chegar o teu negócio aí, né? Tipo... O teu prêmio da Resident Evil Week. De novo, gente. Eu achei que era uma camiseta. Um boné. Uma caneca. Um copo personalizado. Um chaveiro. Coisas assim. E aí chega isso aqui. E chegou o negócio de Miami, sabe? Então... E o engraçado é que quando ele falou que era um pacote de Miami... Sabe quando você não associa uma coisa à outra? Eu também não tô esperando nada de Miami, sabe? Mas enfim... Obrigada, pessoal da Capcom. Obrigada a todos que assistiram esse vídeo. Obrigada a todos que assistem o canal. Eu nunca vou poder agradecer vocês o suficiente. Muito obrigada. Vocês são incríveis. Vocês são... Eu tô até... Vocês são incríveis. Vocês são maravilhosos. Obrigada por tudo que vocês fazem por mim. Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.